Opa, é diabo tá aqui, como é que tá aqui? Beleza? Tá carregado, hein? Menino, menino, você tá na rua agora, né, Rueiro? Tirou até a coleira, ó. Tinha até marca aí, ó. Peguei os ovos também aqui já, pessoal, aí. Teve até uma pessoa que perguntou no canal quantos que a gente tá pegando por dia. Aqui a gente vai ter uma coleção boa, pessoal. Mais de 300 ovos aí, são 350 quilos no total. E aí E aí E aí E aí Fala, meu povo, tudo bem com vocês aí? Aqui, graças a Deus, tudo na paz. Bom dia, amanhã. Bom dia, bom dia, pessoal. Nós tá ali na fazenda São José, pegar o feijão, só que a mulher não sabe. Nós vem comer almoçar aqui de surpresa. Eu mandei... Quando chegar lá, a comida que tiver, nós come, deixa sem comer, né? Pois é. Nós não avisou. Era pra mim... Eu mandei mensagem, mas ela não viu, não, pessoal. Minha irmã já veio pra cá hoje. E nós tava lá na rua, Pedro tava vendendo umas coisas lá. E eu, mais de manhã, fui buscar um sofá ali que nós ganhamos. Aí, agora que nós chegou, eu tinha mandado mensagem pra Alain, mas ela não viu, não. Ela já tinha vindo pra roça. Aí nós vem almoçar aqui. Vamos ver o que que vai ter lá, né, amanhã? É, vamos ver. E aí, Yasmin, dá bom dia, povo aí? Fala, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Nós na roça, na fazenda. Na fazenda de quem? Fala, tia Lene. Tia Lene. Pois é, pessoal. Nós vamos descendo aqui já. É que é bem pertinho, pessoal. Deve dar uns... Acho que uns três quilômetros, né? Três, quatro, né? Eu não entendo de quilômetros. Eu acho que não dá estudo, não. Porque até no porto dá doze, né? Até no porto é doze. Aqui deve dar, no máximo, uns três quilômetros. No porto é doze? É doze. É, uns três quilômetros, pessoal. Pertinho, pertinho. Eu acho que a metade não dá na cruz. Não, não dá metade, não. Pode dar metade não dá cruz. Não dá na auxílio, é a metade que vai por tudo. Então, aqui deve dar uns... Uns cinco quilômetros, né? Mais ou menos cinco. Eu tenho aqui, pessoal. Pertinho, pertinho. Um pulinho, né? Vai saindo. Daí chegou aqui. Esses latinhos. Os matos. Os matos, os matos agora tá tudo seco. Tem que começar a chover, né? Mais ou menos, tem lá de rio. O ladinho lá do rio é irrigado e tá tudo perdendo. O que é isso? É muito bonito lá. Um pôs. 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 Quem é que... Um pôs. Um pôs. Tem que deixar ele. Vou ver ali. Dependendo eu volto pra cá comigo. A gente tá olhando. Dormindo. Pessoal, a gente chegou aqui. O almoço acabou. Você comeu a comida tudo, Elisão? Não deixou pra nós, não? Ei, Nilson. Ô, Silvio. Bora almoçar, né? Chegou atrasado hoje. A gente chegou já há quase duas horas pra almoçar. Você vai comer hoje. Não tem comida pra ir longe, não. Vai comer o cheirinho das galinhas agora. Bebeu não, ela derramou. Eeeh. E ela, Nilson? E aí? E aí, pessoal? Quando ficou sem comer, não falou que vinha não. Pois é, hein? Um pouquinho de arroz ainda que fregou e não fome. E agora nós comemos até a galinha que nós comemos. Feijão. Tem feijão lá, tá aí. Vai comer feijão com farinha. Fazer uma farofa. Fazer uma farofa e um quebeu pra fazer queimainha. Esse dia nós veio aqui, pessoal, mas nós não gravamos. As galinhadas estão todas soltas. Tá tudo lá pra trás. Justo fez uns nin muito invocados ali pras galinhas, viu? Tudo no alto. Deixa eu olhar pra vocês verem. Os nin suspensos. Olha a galinha cocoricando com uns pintos novos aqui, ali. Aí, pessoal. Os ninhos aqui é tudo invocados. É tudo no alto, ó. Fez as coisas pras galinhas subirem. Aqui deve estar choca. Aqui também fez dois. Olha até a escada. Aí aqui tá uns pintinhos novos aqui. Essa galinhazinha faz que amanhã deu para além, quer dizer? Pelo menos não. Para nós comer tem, viu? Não posso ir comer, não. Ei, Leandro. Pelo menos não. Para comer tem ali, ué. Olha isso. Então tá bom demais. Tem ovo. Pronto. A produção tá boa. Olha lá. Lá dentro tem ovo. Ah, então tá bom demais. E... Marenozinho também tem ovo. Vai todo lado. Ué, tampou as plantas, mas as galinhas não subiu mais, foi, Justo? Ui, as mudas, pessoal. Tá esperando chover para plantar, né, Justo? Porque esse tempo agora não adianta plantar, não. Tem um monte de coisa, pessoal. É. Se aqui já tivesse água para ir mohando ainda ia, né? Mas... É. Água que é trazendo da rua, pessoal. É que nem nós quando começou lá. Aí tem que esperar chover. As mudinhas de corante que eu trouxe daquela vez. Já tá grandinho. Quando plantar no chão, ó. Vai subir ligeiro. Tudo quanto é coisa, pessoal. Acerola. Isso aqui é aquela amêndoa. Tem cajá. Cajá, não. É... Esqueci, não. Tem um cara de trem aí. Os pintos é lá na frente, né? Aqui não, amor? É lá dentro. Aqui é o lugar dos passarinhos comer, ó. Eles põem comida aqui para os passarinhos. E põe água também aí, ó. E aqui em cima é para o soninho. Os passarinhos tá voando aí em cima. Olha aí. Metei a passarinha aí voando. Tá. Lênio vai ter que cuidar porque comida é para nós mesmo, hein, Lênio. Como é? Já tava sossegado. Já ia dormir. O soninho de meio-dia. Aí, vai. E ferrou. Tá fritando ovo aqui? É. Aí, pessoal. Ovo aí. Aproveitando a panela do trem. O arroz só tinha um. Aqui dá para nós comer. E tem feijão. Só para nós forrar. Forrar o estando mesmo. Se eu tivesse de ser junto, eu falei daquela fila para formar essa cozinha. Olha aí. Quando eu mandei mensagem, mano. O Felipe falou que você tava lá. Tinha ido para a rua. Lá embaixo. Aí, eu fui e mandei mensagem. Mas eu podia ter ligado. Só que uma rede descendo, eu já tava dirigindo. E eu só mandei um áudio rapidinho. Pois é. Aí, lá na hora que eu cheguei, não tinha internet não. Não deu sinal logo, não. Perdi. De nada. Não deu de comer. Mas tá bom, mano. Aquele dia, o outro dia nós chegamos aqui de surpresa. Surpresa você não falou, né? Falou. Eu chamei. Lendo cozinhou lá com um frangão. Pois é. Oi, vocês filhas. Aquele dia eu comi um bocado demais. Oi, vocês filhas. Olha. Olha como é que tá com as pernas arriscadas. Tava roçando lá no negócio. Amanhã é temosa demais, mano. A bota e a... E o choque. Ele nem bota ela não queria usar antes. É temosa demais. É perigoso, né? Pois é. E a perigosa é furar uma... Uma veia, alguma coisa, né? E aframar. Uhum. Oi, meu pé, como é que tá tudo? Tá chateu, a cama cai em cima. Caiu a cama em cima. Caiu a cama em cima. Caiu a cama e eu fui passapando na casa e botei o bicho inteiro e virou. É. Inventa eu deixar cair e aparei com o pé. Mas é meu. Tchau lá. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí pessoal, nós vamos embora agora Nós já almoçamos, não é só ver mesmo comer Trabalhar que é bom, não é? É meu, mas Serviço, daqui um dia vai ter serviço Vou botar pra carregar pedra Abrir cava, ele me paga Ele foi em Deus logo que vocês construíram a casinha, né mãe? Em nome de Jesus Cadê o sofá? Cadê o sofá? É o mercado É Você vai vir morar aqui? Você vem morar aqui? Não Martinha Nem morar mais ela não Ela fica doida de apazão pra cá Tchau Lino Tchau, vai com Deus Tchau pessoal, até o próximo aí se Deus quiser A Elisa dormiu? É Valeu Gilson Valeu Gilson, vai com Deus também Obrigado pela visita aí Só por aqui, qualquer coisa é só aparecer Pronto Tá jogando beijo? Tá jogando beijo pra quem? Joga beijo pro povo aí Vou passar água nessa sandália Boa, nós vamos pegar a estrada agora Aí pessoal, não vem? Vou trazer as minhas aqui pra pôr agora Vai desmaiar de fome Foi água até agora, filho Ué, chegou água não? Tá sem água aqui na Na cidade tá sem água, pessoal Olha o pé de jabuta aqui como é que tá, olha que beleza Tá carregado, hein? Aqui embaixo Não tem água, não? Não tá caindo, não Aqui tá cheio de muda, pessoal Nós já levamos um tanto lá Já deu um bocado de gente pra plantar Tira daqui, elas crescem rapidinho Agora isso ficar aqui não cresce, não Isso aqui é bruto, ó Tem uns brutos que saem da raiz Eu quero cavacar aqui depois Pra ver se dá pra arrancar Eles com um pedaço da raiz Pra ver se pega Como é que tá bonito, né? Agora a jabuta tem com força, viu? Pitoco, vem cá Pitoco tá aqui, pessoal Nós temos cheio pra cá agora Vem cá, Pitoco Tome-te, tio Aqui ele tá ficando solto Pitoco, tome-te, o quê? Tá ficando solto aqui, pessoal Aquele lá em casa era preso Vem cá, sua vergonha Vendo, meu Você tá na rua agora, né, Rueiro? Tira até a coleira, ó Aqui tem até marca já Aí aqui ele fica bom, pessoal Agora lá na roça ele fica arralatinho Nosso povo lá e correndo atrás Aí aqui ele tá ficando até aqui fora Hoje não já soltou ele pra ir lá pra rua Não é, Yasmin? Você tava cochilando, não vai dormir, não? Não, não Vai deitar, vai Você vem cochilando lá E aí, Dena Ó Boa tarde Ó Cadê o café? Cadê o café? Aqui, calma que fica aqui, pessoal E aí, Isabela? Boa tarde Boa tarde E aí, Piu? Oi, boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês aí Fazer a radeira da cruz Vai embora Pessoal, nós estamos indo embora pra casa agora Só vai eu e mãe A Piu vai ficar aí na rua hoje Que ela vai dar uma lavada lá na casa lá A gente vai fazer umas coisas lá na Uncaon, tá? E... E aí, pessoal, nós passamos aqui na rua agora pra comprar um polvilho, né? A goma Só que tá fechado o mercado E a minha lá acabou Aí, qualquer coisa, segunda-feira eu vim pro Panhal Então vai pra eu levar, né? Que a minha lá já era, pessoal E o mercado hoje tá fechado, é sábado Eu não sei se fechou por causa das folia hoje, né? Da eleição aí Mas eu acho que todo sábado fecha De meio dia pra tarde É... Eu pensava que ficava aberto, mas não fica não, pessoal Já fechou depois de meio dia agora, né? Então nós vamos ir pra roça E chegar lá nós gravamos pra vocês aí Que choro é esse aí, moço? Tava com saudade, né? E aí, paçoca Tava com saudade, né? Você tá chorando? Você não foi lá ver Pitoco? Você tá com saudade dele? Pitoco tá bem de boa lá na rua Que ele pode caminhar pra todo lado Nós chegamos aqui agora, pessoal Saímos cantando reis Passamos na casa de um amigo ali ainda Nós fizemos outro trajeto hoje Passamos pelo assentamento E depois passamos na casa de um amigo nosso ali E mãe, já veio direto nas galinhas dela, olha Não tem água aqui Tem, não? Não tem Deixa eu completar a água Eu tava colocando mandioca, pessoal, aqui, ó Mandioca pisada aí pras galinhas, pinicar Mas aqui dentro põe ração também pra ela, ó Será que ela não fez outro linha aí, não? Mas ela tá aqui, não Mas não é de um dia só, não Que a outra não tá botando ainda, não, né? Viu? O cocheio ficou bem aberto, ó Bora, velho Viu? 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 E tirou, logo tá no saco ali Esse aqui também eu tô pensando talvez de escorar Ele pessoal, que ela cresce, essa banana Daquela de cozinhar E ali em cima tem um desse aí, bom tirar também Já tá na hora de tirar Nós colocamos aqui pra Pra amadurecer, pessoal, tá aqui no saco Um caixa de banana Bom ver, aqui é a banana catu Essa daqui Aí pessoal, já tava começando a amadurecer Os passarinhos já tinham até Pinicado aqui de um lado Não sei se é uma dessa aqui É, não, é do lado de lá parece Mas é banana catu Deu um caixa caprichado, né O prezinho pequeno Amanhã também já tava olhando Os buguelinhos dela aí, tava tudo no jeito Aí as galinhas aqui Pessoal, as pintainha também, a gente coloca a ração Pra elas duas vezes no dia, põe de manhãzinha E aí lá pra Três, quatro horas mais ou menos A gente coloca a ração de novo, já pega os ovos Como hoje a gente não tava, pessoal Agora já é mais de cinco e meia Já deve ser quase É umas cinco e meia mais ou menos Cinco e quarenta Aí eu vou Colocar mais tarde Mas eu coloquei bastante ração pra elas mais cedo Mas se nós sair, né Depois elas comeram o suficiente Aí agora como a luz fica acesa, né O que a gente colocar lá Até nove horas vão comer Ontem eu fiz aqui quase trezentos quilos de ração De crescimento, pessoal Que é a ração das pintainha, né Foi aquele saco de milho que tava aqui Aquelas coisas Aí eu bati e fiz tudo de ração, pessoal Aquela todinha Tanta soja e tudo Eu usei aquelas coisas tudo pra fazer aqui Aí deu quase trezentos quilos Tinha alguma coisa que não dava o total Aí eu diminui um pouquinho, pessoal Pra dar, né Acho que era um milho Tava faltando um pouquinho de milho aí Aí eu fiz na quantidade certa Pra dar um pouquinho menos de De trezentos quilos, pessoal Mas quais trezentos quilos tem aqui? Aí eu vou pegar ali a ração de postura agora Das pintainha eu ponho muito, pessoal Que é bastante, né Aí de manhã eu ponho um balde desse De tarde eu ponho outro, ó E das galinhas menos É num balde desse aqui, ó Só que eu não ponho cheio não, pessoal Também não Porque eu já ponho duas vezes, né Pronto, pessoal Tá abastecido aí, ó Peguei os ovos também aqui já, pessoal Aí Teve até uma pessoa que perguntou no canal Quantos que a gente tá pegando por dia Esse lote aqui, pessoal Já é bem velho, né Aí Já morreu bastante delas Já tá no finalzinho da postura também A gente tá pegando aqui cento e A média de cento e cinco ovos por dia, né A gente tá pegando aqui ainda Mas a gente estima que tem aí Uma cento e vinte galinhas só agora, pessoal Cento e vinte Entre cento e vinte e cento e trinta Mais ou menos Deve ter aí Aí a taxa de postura Até que não tá tão ruim, não Mas Mas não tá igual Era mais, né A quantidade de galinha que tem é pouca Mas agora aqui vai ser bastante, pessoal Né Que foi em Deus A gente vai ter uma produção agora bem alta Quando essas daqui Começam a botar As mais novinhas Tá todo mundo queberando Só vou abastecer ali agora Eu vou colocar minha coxa lá da frente Aí aqui não tem jeito de não derramar água E tá tudo sujo, ó Pronto, chegou a fazer poeira Aí, pessoal Vocês aí não tão com muita fome, não Ok? Vai algumas comer lá Os coxas aqui também, pessoal Não tá na quantidade ideal Pra elas também, né Aí eu vou ter que fazer Os de cano Que eu falei que ia fazer Eu tenho os canos ali Pra fazer os comedores, pessoal Que aí vai render Mas é melhor pra elas comerem também, né Tem umas que ficam subindo em cima Dessas aí, ó Por isso que quebra Esses comedores de hoje em dia Também já não é bom Igual Igual era Tá aí Agora aqui a gente vai ter uma produção boa, pessoal Que foi em Deus, né De mais de 300 ovos aí São 350 aqui no total Vai ser bom Daqui uns dois meses, pessoal Foi em Deus Elas vão estar em produção, né Eu acho que eu vou aproveitar Pra me colocar água na caixa delas Que eu não vou molhar as coisas agora, não, pessoal A horta eu só molhei Alguns canteiros aqui Que precisava Que a semente nova que plantou agora Mas as coisas mais velhas Eu não vou molhar agora, não Porque já tá muito tarde, né Pra ficar molhando Principalmente o coentro Adoeste demais se molhar muito tarde Aí eu não sei se eu molho aqui Vou deixar pra amanhecer esse daqui Mas pelo menos a água da Da caixa aqui Eu vou colocar logo agora Completar a caixa delas aí Que deve estar Mais ou menos por meia, né Eu imagino que ela tá aí Deixa eu fechar aqui Já fiz as ligações tudo aqui, pessoal Agora já Aproveita as mangueiras, né Que vem pra Pra uma coisa e já faço outra Coloquei o teia e vai pra molhar Pra encher a caixa Quer dizer Já usa a mesma mangueira aqui também Continua pra molhar O maracujá Essa mangueira aqui Passa lá por trás Deixa eu ver É, lá por trás ela passa, pessoal Tem outra ponta dela lá Que molha a horta Molha os mamãos também Só que essa é tudo, né A gente molha uma parte de uma vez De outra vez molha a outra E assim vai, pessoal Os ovos eu peguei Tá ali no bode ainda Eu vou lá levar E ajeitar isso Pelo menos colocar água na caixa lá Eu já tô cá em cima, pessoal Mas a mangueira que eu tava falando pra vocês É a mesma, né Que a gente já usa pra Pra molhar quase tudo, ó Ela sobe aqui ainda, né A horta tá ali embaixo, ó Aí ela vem subindo aqui Passa por dentro dessa terra aí, ó Esse aqui nós vamos colocar a luna ainda, pessoal E vai lá pra cima Um buraco e água fica lá em cima Que tem a bomba Aí de lá também tem uma Que vai lá pra casa lá, pessoal A casa tá aqui de estrais, né Aqui a minha cozinha Que eu faço as coisas aí Aí de estrais, lá que tá a casa Aí vai lá Tá vendo ela passando lá, ó Joga água pras caixas de lá também Aí a gente já aproveita uma mangueira só, né Essa mangueira aí não é o ideal, não, pessoal Porque ela não conduz a quantidade de água certa, né Eu até fiz o cálculo pra vocês verem Aquela bombinha, ela tem capacidade de jogar Dois mil e poucos aí por hora Acho que é dois e oitocentos Ou é dois e duzentos, não lembro direito Mas lá embaixo, pessoal Mesmo que é descendo, né Ela pode jogar mais água Com mais facilidade Se a mangueira fosse mais grossa, né Mas como ela é fina De três cortes Ela tem uma perca de carga Que a gente fala Perca de carga, né Aí ali embaixo Ela chega Mil e quatrocentos litros por hora Só que tá chegando, né Aí aqui tem outro registro Que eu abro aqui Quando é pra molhar a horta É aqui de lá, pessoal Aí a gente abre aqui Abri lá embaixo também Que nem vocês viram Aí aqui ela desce de lá Pra ir pra caixa das galinhas Aí agora eu vou ligar a bomba lá Aí, pessoal A bombinha já liguei aqui, ó Ela tem capacidade de jogar Dois mil e quatrocentos litros por hora Então daqui pra lá, pessoal Porque a mangueira é fina Ela tem uma perca de mil litros aqui por hora, né A quantidade alta, pessoal Ela devia ter colocado Uma mangueira mais grossa na época, né Como eu não coloquei Agora ela ficando assim mesmo E aqui que tá a água, pessoal Essa água, ela tá assim, ó Parece que tá suja Porque tem esse Esse mato aqui Que eu não tinha colocado por cima E não sei porquê, pessoal Ele fica bem grandão Mas aqui ela não deu certo, não Aí vai morrendo a raiz Mas a água não tá Não tá dessa cor, não Tá vendo? A gente olhando de lá Parece que tá bem suja, né Mas é só por causa dele, pessoal Aí aqui tem muita piaba A gente não coloca outro peixe, não Tem uma carpa grande aí E tem bastante piaba, pessoal E a água que cai do rio É nesse cano aqui, né Que a gente joga de lá pra cá Daqui faz a irrigação Aí eu vou pegar, pessoal E colocar A lona de lá de baixo E E aí eu vou mudar tudo pra lá o sistema Colocar uma mangueira mais grossa Tô pensando de comprar uma bombinha um pouco maior Pra gente conseguir molhar mais coisa de uma vez, pessoal Porque a gente começa a molhar aqui Na parte da tarde mesmo Começa a molhar duas horas Por aí Duas e meia Pra eu começar a molhar as coisas Aí como é muito pequeno O setor tem que Ficar até Cinco horas Cinco e meia Que é a hora que tá terminando de molhar as coisas Porque tem um maracujá agora também, né Rendeu mais E depois por aqui, pessoal Vou Tem essa mangueira Vem pra cá também, ó Só que aqui eu não montei ainda Na irrigação Mas tem uns pés de manga Tem Apocã, né Essas coisas aí Mexerica Depois nós vamos montar por aí, pessoal Tudo pra molhar Então vai demorar mais tempo ainda Aí eu quero mudar tudo pra lá Colocar a lona lá A gente fica Deixa esse tanque aqui Só pra armazenar água, né Daqui a gente liga pro de lá Pra descer pra lá Por gravidade E de lá pra lá Vai molhando, né Tô pensando de fazer assim Pode ser até que eu deixo essa bombinha aí Pra molhar a outra parte também com ela E essa caixa aqui O gotejamento Usa Usa ela pra molhar E essa, pessoal A gente tá no plano de colocar ali Mas não conseguimos colocar ainda Por causa da base, né Eu quero fazer uma base por aqui Ou aqui desse meio Ou lá em cima Fazer uma base alta De uns 2 metros 2 metros e meio mais ou menos Que aí já dá A altura, pessoal Pra jogar água lá pra casa Joga pra minha cozinha ali também Pra casa de peu E pro quartinho de manhã, pessoal Pra ligar no chuveiro Colocar pia, né Essas coisas assim A gente quer colocar ela no alto aí depois Mas não deu a grana Não deu ainda não Porque nós acabamos de pagar ela esses dias Aí a gente apertou por causa do motor também Que quebrou Gastar muito dinheiro com ele duas vezes Não deu pra comprar ainda o material de De fazer a base, né Porque tem que comprar uma ferragem boa Pra fazer uma base boa lá Aí, pessoal Tô jogando água aqui já Já tava bem baixo mesmo, ó Tá mais ou menos aqui, ó Aí eu vou deixar encher tudo aqui Agora a gente tem que ter muito cuidado Pra não Pra não esvaziar, pessoal, né Às vezes acontece de secar aqui Porque tá ligado nos dois galinhas, né É nesse maior aqui e no pequeno de lá, pessoal E aí elas bebem muita água, né Se a gente esquecer O principal é a água, pessoal A comida se faltar ainda vai, né Agora a água é complicado se faltar Então a gente tem que ter esse cuidado Tá sempre completando A gente acaba ficando mal acostumado, né Porque a água dessa é automático Você não tem que estar lavando o coxo todo dia Lavando não Não deve estar completando todo dia, né A gente tem que lavar todo dia o coxo Mas a gente não fica completando a água lá, né É só completar a caixa aqui Então a gente tem que ter esse cuidado E é isso aí, pessoal Da hora pra noite é só Só escurecer mesmo, né É daqui a mais um segundinho Chega a noite Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui Quero agradecer a todos vocês Que estão acompanhando a gente Pelo carinho Que Deus abençoe cada um, viu E até o próximo aí Se Deus quiser